Senhoras e senhores vereadores, eu concordo, vereadora Tatiana, que é um dos principais votos nossos nessa legislatura, eu não tenho dúvida disso, até porque nós tivemos um governo aí que nos atrasou seis anos nesse quesito. Era para ter sido votado em 2017 esse plano, e de lá até agora nós chegamos nesse momento. Então nós estamos atrasados, Caxias do Sul está atrasada seis anos com relação ao plano de mobilidade. Nesses seis anos nós perdemos muito recurso, nós deixamos de captar muito recurso no governo federal, porque existem linhas de captação e financiamento diretamente para municípios que têm o plano de mobilidade, e isso nós deixamos para trás. Então o que passou, não recuperamos mais, nós temos que pensar daqui para frente. E agora acho que terminam várias desculpas da falta de investimento em mobilidade, e a partir de agora eu espero sinceramente que o plano cicloviário aconteça. Nós estamos muito atrasados nisso, aliás, nós nem estamos atrasados, nós não estamos no plano cicloviário, nós não existimos. Nós temos aqui Farroupilha, muitas cidades na região de Campo Bom aí com muita ciclovia, muitas pessoas utilizam, né? Então eu espero sinceramente que a gente avance agora, e nós temos movimentos muito bem organizados em Caxias cobrando isso. O retorno do Massa Crítica é um exemplo importante do quanto o plano cicloviário é importante para Caxias do Sul, é importante para as pessoas de Caxias do Sul, e muito mais do que o plano cicloviário. Nós temos que voltar a investir no transporte coletivo. O transporte coletivo de Caxias foi implodido em 2017. Ele foi implodido em 2017. Então tá na hora de recuperar tudo isso. Nós temos, o Caxias vai ter muito trabalho pela frente, isso não é ação de um governo só, isso é uma sequência de ações de três, quatro, cinco governos. Esse plano pode ser revisto sim, mas nós temos que começar. E a partir de agora, o município tem que se organizar. Eu participei aqui de algumas audiências públicas, de algumas reuniões, e é importante que o município esteja mobilizado, organizado e com os projetos em mão para poder buscar recursos. Então eu não vou ser aqui e resumir o plano de mobilidade em dois temas, que é o transporte público e o plano cicloviário. Mas esses dois eu refuto de extrema importância, porque nós estamos muito atrasados com relação às principais cidades do Brasil. Se nós pegarmos cidades do mundo, então não tem nem comparação. Então eu espero sinceramente, votarei favorável, acredito no plano de mobilidade, é importante o plano de mobilidade, mas nós temos que mudar o conceito e ter coragem de quebrar culturalmente algumas situações em Caxias do Sul, que é prioridade o transporte público, que é prioridade a bicicleta e que é prioridade as pessoas. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu votarei favorável e eu espero que todos esses movimentos organizados que foram criados em Caxias do Sul, em virtude dessa falta desses planos, que a partir de agora o município, através do Poder Executivo, comece a executar e comece a captar recursos e investir de forma verdadeira na mobilidade de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.